Vamos lá! Vamos lá para mais uma tentativa. Vamos ver se dessa vez eu consigo não ser trollado pelos zumbis, mas não falar que é fácil e morrer em seguida. Que aquilo foi a mais, mano. Vamos de New Game, não vou continuar de onde eu parei não. Eu parei em um lugar bem próximo, não tem porque continuar de lá. Vamos lá com a bonitona. Deixa rolar a cena enquanto eu... Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Não, eu ainda não encontrei. Os casos de murder bizarres recentemente ocorreram em Raccoon City. Há reportes outlandais de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas foram aparentemente mortas. Bravo Team foi para a história de história 2, tá certo, mano. Eu fiquei pensando, aí eu pensei em colocar a metade do outro, né? A metade do outro é aceitável, mano. Foi o helicóptero Bravo Team, ninguém estava nisso. Mas, estranho, a maioria do equipamento ainda estava lá. Mas, logo descobrimos o porquê. Olha lá o cachorrinho e o doguinho. Opa, e aí, Rampage? Estamos na área, mano. Ei! Come aqui! Hora da vingança. Fala, mano Maxwell. Vamos ver se a vingança vai rolar. Eu acho que vai, né, mano? Pela morte minha lá, ontem eu fiquei analisando ela e... Foi bem inconveniente aquela lá, mano. Pode ser no outro final de semana, eu vou ter prova na segunda. Terça e quarta ainda. Pode ser sim, mano. Depois eu reativo ele aí. Deixa ele ativo para alguém que quiser pedir para esse final de semana, né? Essa versão japonesa deixa tudo, ó. Deixa tudo essa cena, mano. Essas cenas não tem na versão americana, mano. Dele sendo mordido ali, voando o sangue, tá ligado? Essas coisas. Não tem. Joseph! Eles cortaram na versão americana. Espera aí, deixa eu ouvir o... Não! Não vá! Não vá! Redfield, Chris! Gory Rolando Soto. É, o Gory rola rola pesado. Chris Redfield. Essa música eu não sabia que tinha na versão Biohather. Jill Valentine. Parece de filme dos anos 80, tá ligado? Barry Burton. Aliás, é total, mano, o filme dos anos 80. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Biohazard. Biohazard. O que é isso? Capitão Wesker, onde é o Chris? O que é o Chris? Não abri essa porta! O que é o Chris? O que é isso? Talvez é o Chris. Agora, Jill, você pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso velho parceiro, sabe? Ok, deixe-me lidar com isso. Estou alerta. Estou alerta. Uma sala de almoço. Não lembro. 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 Wesker! Não lembro. 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 Eu tava lá no mercado, até que de boas, mas na hora de voltar, pega horário de pico, né, mano? Pega gente pra caramba no transporte, você fala, meu Deus, mano, de onde saiu tanta gente, mano? É complicado mesmo, velho. Complicadíssimo, mano. E aí, socorro, socorro. Sete conto, mano. Sete conto na gasolina, impressionante, né, mano? Sete conto na gasolina, o dólar a cinco reais. Jill? Você é você, Jill? O que aconteceu? Perry? Help me, por favor. A porta não abriu. A porta não abriu. Fique longe da porta, Jill. Fique longe da porta, Jill. Eu vou chutar essa porta agora. Certo! Por aqui! Oh, Perry! Isso foi muito perto. Você era quase uma sanduíche de Jill. Você está certo. Perry, obrigado por salvar a minha vida. Mas, Perry, você não viu que você estava voltando para a sala de almoço para fazer uma pesquisa? Por que diabos você está aqui? Por que diabos você está aqui? Uh... Eu só tinha algo que eu queria verificar. E aí, Mano Rick? Vamos voltar a procurar pelo capitão perdido e o Chris, não é? Vamos continuar procurando pelo capitão perdido e o Chris. O capitão está perdido. O Chris também. Obrigado, Perry. Sim, sim. Sim, sim. Safadinho! E o sanduíche é brabo, Mano. Sexta-feira tem o lançamento do G... Game of the Year? Qual é o Mano de Year? Qual que vai sair? Estou meio por fora, velho. Qual que vai sair? A galera está falando que o Game of the Year vai ser o... O Elden Ring aí, né, Mano? Ah, o Kirby? Eu vi a galera falando lá, né? Agora as crianças... Agora que as crianças jogaram, deixa para os adultos. Aí está lá o Kirby, tá ligado? Teremos o RIP no final do game. Sai daí, Rick. Sai daí com essa boca aí, mano. Vai que sai pra lá. Sai fora, mano. Que RIP no final do game? O quê, rapaz? Como assim, mano? Kirby and the Forgotten Land. Jogão, hein? Não joguei a demo ainda, mano. Está parado ali no meu Switch. Preciso jogar essa demo. Mas eu assisti. Eu assisti a live da Dressa The Plays. Ela estava jogando o Kirby, mano. Pô, muito divertido, parece, a demo. Parece bem bacana. E eu gosto de Kirby, mano. Eu queria muito zerar de novo o Kirby and Land 2, mano. Que é o de Game Boy que eu gosto pra caramba. E finalmente tirar o meu Game Cube da prateleira, né? Na prateleira não. Ele está aqui do meu lado, em cima do computador ali. Vai utilizar ele, né? Para alguma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com esses zumbis. Eles comem uns frames de caminhada aí, mano. Os caras jogando praga logo cedo. Não é verdade, mano? Tá louco, mano? Olha a praga aí, ó. Olha a praga. Legal. E no ângulo que não dava pra ver ele. Opa! Vamos morrer agora? Vamos! Que zoeira. Vou morrer daqui a pouco, mano. Barry! Jill, o que está acontecendo? Algumas cenas? Não. Mas algo está errado com essa casa. Uou! Essa casa é perigosa! Talvez seja melhor para segurar a nossa rota de escape primeiro. Tem que ter uma porta de fuga em algum lugar. Vamos tentar encontrar ela primeiro, ok? Ok. Prefiro no final do jogo, é? Só um momento. Eu encontrei algo. O que é isso? Espera um pouco, eu encontrei alguma coisa. O que é isso? É uma arma. É muito poderosa. É muito poderosa. Especialmente contra as coisas vivas. É melhor levar com você. E sobre você, Barry? E sobre você, Barry? Eu tenho isso. Obrigado. Eu vou levar isso, então. Eu vou levá-lo, então. É uma arma. Aí ele dá uma munição. Mas eu falei... Aí, Barry, você está troll hoje, hein, mano? Mano, sem zoeira. É capaz que os corvos podem me matar ali, se eles resolverem, mano. Sem zoeira. Não vou pegar a bazuca. É capaz que os corvos me machem. Não duvide disso. Eu só vou me curar agora quando eu chegar lá no baú. Eu ainda vou levar, provavelmente, uma cuspida do zumbis de vômito. Eu vou estar no danger, mano. Não vou nem ativar os corvos, mano. Vou sacanear aqui, ó. Já era. Falou, otários! Não vou nem ver o corpo do maluco ali. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Pegar a arma sem ativar o maluco lá. Mas ontem eu vi que a arma estava um pouco distanciada. Eu falei, eu vou tentar. É interessante. Tem algumas coisinhas que acontecem de uma versão pra outra que... Às vezes você se espanta. Aqui os zumbis, eles realmente dão uns passos... Como uns frames aí nos passos. Ainda bem que o outro é educado. Ele espera. Aí ele vem aqui, me dá o sugão e me mata, tá ligado? O educado é o caramba, cara. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Espera aí que eu já leio. 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 Espera aí que eu 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 leio. Mano, deixa É, só não joguei o 7 e o 8 Exatamente O 7 eu ainda tenho, mano O 8 eu não tenho, mas o 7 eu ainda tenho O 7 eu ganhei de presente do Rampage Tá aí na live É, se você for falar É que eu não usei o remake do 3 também Mas esse daí, o pessoal fala que É a mesma coisa que nada, né Fala que não faz muito, não perdi muita coisa O remake do 3, isso mesmo Isso mesmo Mas seria muito bom Se desse certo, Frank, o esquema do Toilet Menor Né, Rampage? Faz tempo que você me deu o 7 de presente E eu não joguei ele ainda Medo, talvez? Quem sabe, né, mano? Pega o dourado, pega o dourado Ele coloca o amadeirado O 7 é muito tenebroso Dropei com tranquilidade Ah, eu quero jogar ele, mano Mas... É, digamos que eu tenha outras prioridades na frente dele, mano Tá meio complicado, mano Essa semana eu tô fazendo live retro Tá ligado? Por quê? Porque eu tava jogando muito Monster Hunter Rise, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Rise Pô, sinceramente, cansa, mano Por mais que eu ame o jogo, tá ligado? Cansa você ficar jogando só ele, mano Aquele do navio do Playstation 2 também É, então O... Esse daí, eu tenho, acho que ele... Esse do navio, Playstation 2 Ah, Outbreak Outbreak O... Você falou navio, eu lembrei do Revelations, né? Revelations eu não joguei também, mano O Revelations eu tenho ele no 3DS Oh, caramba E eu tenho... Onde é que foi que eu arrumei da última vez? Revelations? Acho que foi no Playstation 3, mano Acho que eu coloquei no Playstation 3 Opa Opa Como é que é? Eu também cansei de jogar o Rise Por isso eu fui pro Doom Eternal Então, o Rise eu tô um pouco saturado mesmo, mano Por mais que eu goste pra caramba do jogo, mano E eu queria pegar o level 999, mano Mas... Deu uma cansadinha Deu uma cancerinha, tá ligado? O 7 é bom pra cacete No começo, bom na metade E ruim no final Já o 8 é bom pra cacete E o jogo todo, caralho Aí sim Mas tô com vontade de jogar de novo Mas por falta de espaço Eu tenho que desinstalar o Doom Ah, mas tem que terminar o Doom, né, mano Revelations é bom pra caramba É, eu escuto falar bastante isso Do Revelations, mano Escuto falar bastante Eu tenho a própria PS4 só É verdade Mas como é que tá o remake dele no PS4? Tá bom, o 13? O gráfico tá top zero, mano? Deixa eu ver uma coisa Eu ficando no esquema Eu compro o Sunbreak, boa É uma boa, hein, mano Isso aí Sim, eu terminei a campanha principal E agora estou nas DLCs Boa, 26 O famoso toque O famoso toque Flander and Rise Mas se você colocar uma metralhadora em cima do cachorro Caramba, velho Remake do quê? Esse que você falou aí, mano Ele é um remake ou ele é só um corte mesmo? O Revelations Do PS4 Ou tem melhoria Tem alguma coisa Amicão vai meter bala nos bichos Vai, mano A gente pensa o seguinte Você já jogou o Rise Peraí Tá chegando o Rise atrasado Por não ter switch Então eu pego o Sunbreak primeiro Para você começar com todo mundo dessa vez Esse canhão eu conheço Uso direto no Jiu Cara, eu nunca usei, cara Mas eu sempre quis usar, mano Eu sempre achei muito interessante, mano Esse canhão brabíssimo Mas Eu nunca fui a fundo De upar O Feline, tá ligado? Eu sei que você foi Porque você tem os Feline brabo, né, Frank? Mas eu realmente Nunca fui a fundo, mano Ah, PS4 Revelations Ah, é o 2, né? Por isso que você estava falando do 1, mano Tá bom O 2 eu vi você jogando em live, mano Mas o 2 eu também nunca joguei, não Só isso vale a compra do Sunbreak Vale, mano Eu, sinceramente Eu tô ligado que o Pepsi também tem a mesma vibe, mano Mas eu curti pra caramba do que eles mostraram do Sunbreak, cara E eu não quero que eles mostrem muita coisa Não quero que eles mostrem trocentas coisas vindo Lá depois a gente não ter nenhuma surpresa, tá ligado? Eu penso dessa forma, mano É a questão de upar É de controlar os gatos certos E ir transferindo skills É, então É, isso é verdade Não é a questão de upar, mesmo Eu falei errado O que eu comprei pra Playstation 3? Eu acho que o meu tem na minha conta do Playstation 3 também, mano É a primeira vez que eu terminei no 3DS Mano, a versão do 3DS é impressionante, cara Né, o que eles fizeram graficamente falando, mano É doido, mano Aquela versão é uma bonita Aqui não tem escrivaninha também? Tem não, né? Eu pensei que tinha Tá bom Pegar uma erva vermelha e isqueiro Vai dar certinho Então eu comprei o Playstation 3 da primeira vez que eu joguei no 3DS Eu achei maravilhoso Aí quando saiu o remasto do Playstation 3 eu comprei também É Isso é jogão, né, mano? Pegar o Vero Alive e olhar os bichos novos Vai, vai Ah, aqui vai ter munição e vai ter mais erva vermelha Estava esquecendo da munição que tá ali no canto Ver os bichos novos Mas nada se compara à sensação de descobrir isso no jogo Não Com certeza, mano Eu lembro quando a gente descobriu o Basel Guilds e no Ryze mesmo, mano Puta que muito louco, velho Eu falava Caraca, o Basel tá no jogo, mano Galera, tá no jogo, mano Tá certo que eu levei spoiler, né? Eu não descobri ele ainda Mas quando chegou na quest dele eu falei Cara, que tá muito louco o Basel, mano E tá, mano E é uma caçada que eu não faço muito Mas ele é muito divertido de fazer, mano Falando em virtude, cuidado Fãs de One Piece Vazou o capítulo 1044 Vixe, sai fora Sai fora Vou passar longe disso daí, mano É uma pena que você vai priorizar pegar o Sunbreak pela Steam Punks Não é questão de prioridade, cara É questão financeira Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma meta no meu canal Pra ver se o pessoal me ajuda a comprar o Sunbreak Se eles ajudarem eu pego no Switch Tá ligado? Porque eu só vou conseguir pegar na Steam Olha lá, mano Nem na Steam eu sei se eu vou conseguir pegar Tá ligado? Eu tô desempregado Essa situação não tá nada fácil, mano Sinceramente Tá, peraí Deixa eu levar isso aqui Isso aqui eu vou guardar Essa situação está complicadíssima Então não é nem questão de querer, sabe Não é uma opção, mano É... Se eu conseguir eu vou pegar a versão mais barata Se eu conseguir, tá ligado? Eu quero pegar no Switch, mas Né? Vocês me entendem, né? Olha, eu vou fazer uma coisa aqui agora Vocês podem até me julgar Ou não Eu vou ir na parte da cobra É... Eu tô levando uma erva? Deixa eu ver Não tô Vamos assim mesmo Porque lá tem erva Na verdade eu vou precisar primeiro fazer o esquema do carinha Né? Pra poder ir lá buscar o... O... O antídoto Depois eu vou voltar Eu vou direto na parte da cobra, mano Eu vou tentar arriscar 40 minutos de live Acho que vale a pena arriscar E... Se tudo der certo Eu vou tentar não fazer save Isso torna o Revelation 2 pro Vita Mais vergonhoso ainda É verdade, mano O Vita sendo um hardware superior, né? E aí, amigão? Obrigado, hein? Muito gentil da sua parte Você é um... Cara muito legal O porto zoado do carinha Nossa, mano Ele rodando a 15 FPS 16 FPS Aquele ali foi porco demais, vei É uma boa Eu tô na mesma Torcendo para conseguir Pelo menos o estágio Para conseguir pegar Exatamente, Pepsi Oh, Chil, essa casa é perfeita. São demônios terríveis. Você está ameaçado! Eu tenho que atrapá-lo. Isso é um esmeralho. E também é um esmeralho. Isso é isso? Richard, espere! Você é zero? Oh, não. Eu deveria ter trazido alguma coisa comigo. Sem problema. Eu vou pegar. Obrigado. Eu falei, mano, vamos ver qual é que é. Acho que você me mandou um vídeo, mano. Que eu vi testando o desempenho dele no Vita. Eu falei, meu Deus, velho. E aí, depois eu fiz um teste no meu Vita também. Você fez um teste no seu. Mandou print. Eu falei, mano, é muito feio, mano. Muito feio mesmo. Você meio que dá um nó nela com a coluna. É, então. Exatamente. Você dá um nó e você fica metendo bala até matar. Eu não sei quanto tiro que é. Eu não sei o que você faz. Mas, da forma que eu estou fazendo... Da forma que eu estou fazendo agora, eu acredito que quase todas as vezes que eu faço dá certo. Que é, você pode ir reto ou você pode ir pelo outro lado. Você vai lá e pega o esquema. Dependendo se você der um olé muito bom nela, você consegue ir e voltar de boa. Né? Se você não der um olé muito bom, você espera ela vir. Espera ela no canto. Ela vai enfiar a cabeça e vai lá pro cantão. Aí você passa pelo espaço que ela deixa no corpo dela. Tá ligado? Vamos ver, né? Se der... Se não der também, GG, mano. Não tem problema, não. Eu só quero salvar depois quando estiver os Hunters, mano. E provavelmente eu vou salvar lá na guard house e na parte de fora. Na casa do guarda, né? Porque... Os Hunters é perigoso, mano. Vocês viram ontem, mano. Ontem eu tomei hitkill deles, mano. O Hunter é realmente perigoso. O restante eu nem vou falar que é tranquilo, senão eu vou morrer. Eu falo isso e dá ruim, né? Nem vou falar nada. Vou só seguir em frente. Comprei ali no Vita, saí no Playstation 3, saí no Playstation 4. E eu falei, vou pegar pro Vita. Porque é o sonho de jogar na Resident Evil em portátil. O sonho virou pesadelo. Era um sonho, mas um pesadelo. Forte mal feito do caramba mesmo, mano. Aí comprei o Revelation pro Vita, joguei a primeira tela, fechei o game, desliguei o Vita. Colocou a mão na cara, né? Deu aquele face palm brabo assim, tipo... Puta, o que que eu fiz, mano? Onde a cobra vai enfiar a cabeça? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Puta, esqueci. Só as 22 horas. É, então. Ainda é 20 horas, mano. Ainda tem tempo de, se eu falhar, fazer uma segunda run ainda. Por isso que eu vou tentar. Richard, espere. Eu vou dar um tiro agora. Chil, aqui está o meu rádio. Aqui está o meu rádio. Aqui está o meu rádio. Você deve ficar com ele. Eu estou... Não! Richard! Chil. Chil. Cuidado. Uh... Uh... Da time out? Aí, para apagar, por favor. Eita, não. Tá de boa, tá de boa. Eu acho que tá de boa. Eu vou pegar uma munição e eu vou pegar o Crest. E eu vou pegar outra munição, mas não vai... Eu vou para espaço. Ele tem um... Eu vou pegar o Crest. Então... Ah... Ah, dieißa. ali no chat do Crimson, Funk. Ah! O Crimson tá em live, mano? Vou deixar no Lurk aqui, mano. Na verdade, aqui o Pepsi não tem poder, né, Coca? Ah, entendi! O que você quis dizer agora? Eu pensei que o Crimson tava em live, mano. Eu ia falar, pô, já vou mandar um Lurk ali pro mano. Se bem que ele mandou uma paradinha muito engraçada na Estragão lá mandando boa noite, né? Um bichinho lá. Aqui não, mas ainda posso fazer a listinha pra deixar guardado. Eu não tenho nenhum admin, né? O admin é o 1313, mas a galera que cola aqui direto não tem nenhum admin. O Frank, eu tenho medo de dar admin pra ele. O Pepsi é de boa, mano. O Pepsi, eu vejo ele lá no Crimson direto. O Frank, eu tenho medo, mano. O Frank tem umas ideias aí? Sei lá, hein? Vamos lá, hora de me lascar. Seja a lista lá, eu faço aqui. até eu tenho medo de receber admin. é isso, galera, eu vou dormir aqui. Vai lá, Pepsi, bom descanso aí, mano. Como é que é? Eu vou... Ah, vou sumir. Aqui o 1313 lá. Eita, nós... dê-me o que é isso, cara. Eu li dormir, mano. Desculpa, velho. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Frank dando mão automaticamente ao ver alguém não usando HBG. Não é verdade, mano? Eu queria banir o Pancada. Você tá maluco, mano. Tenho medo. Tenho muito medo. Eu vou sumir aqui e o 1313 lá. É, então. Se o Frank ia banir o 1313 lá, essa por você ter me banido lá. Aí depois ele ele tira o ban, tá ligado? Essa picadinha aí foi RP. Que ela sai poison, gente. É, exatamente. Barry? É normal. Barry? Barry. Quantos que eu tô? Três, né? Falta qual? Não tô lembrando onde é que tá o outro agora. Esse safadinho aqui pra cima. Tá, tem uma porta pra eu liberar. Ah, falta o dos quadros. Eu acho que eu vou pelos doguinhos, mano. Vamos fazer uma loucura? Vamos passar pelos doguinhos, mano. Se eles morder, mordeu. Eu vou pegar um monte de erva mesmo. Fala nisso, deixa eu ver quantos espaços que eu tô. Ah, tá suave. Suavaço. Pra aquele banir a pancada, esse bicho já fica RP. No meu caso, eu não sairia banindo. Eu sairia, era muito tolerante. Ao ponto de não banir coisas que precisavam ser banidas. Isso é tipo o contrário, mano. É tipo do contra, tá ligado? Aqui é a palavra-chave. Mano, nunca banei ninguém aqui. Eu banei um humano no... Aqui não, né? Eu banei um humano aqui, mas era bot. E eu acho que eu banei um humano no YouTube que ele ficava... Ele ficou insistindo numa coisa que eu falei que não era pra fazer, tá ligado? Se não me engano, ele ficou falando sobre política. Foi na época que tava bem forte mesmo aquela briga de política, mano. E aí o cara ficou insistindo, insistiu uma vez, insistiu outra. Eu falei, mano... Eu falei, aqui a gente não se fala sobre isso. Aí eu falei uma vez, duas vezes, três vezes, e o cara querendo falar sobre o político. Falei, mano, tem o que fazer, né? Eu banei o cara. Não é o canal, eu passo o rodo. A regra tá lá. Quebrou o tchau. Não tira a sua razão, mano. É que nem você mesmo falou. A regra tá lá. Palavra-chave. Faça as honras, pô. Olha o Frank dando mole aí. Eles terem... A arma não tá equipada. Eu, por que que não tá atirando? Por que será, né? Que não tá atirando. Por que será, né? Não foi que nem ontem. Ontem eu tava com a arma equipada e não atirou lá nos zumbis, mano. Pegar tá lá, tchau. Entrar no chat do jogo para falar. É política demais. Sim, mano. Tipo, foi uma época que já tava chato pra caramba, tá ligado? Eu só tava querendo falar como se a opinião deles fosse realidade. E o pior é que entrava uma galera muito mal informada, mano. Soltando fake news, tá ligado? Foi aquela época lá, mano. Época que tava forte, tá ligado? Fake news no Brasil. E, cara, eu tava lá nas regras, mano. Eu não aceito falar sobre política aqui. Eu falei uma vez, falei duas vezes. O mano não, sabe? Que quis insistir na posição dele, mano. Mas com certeza era bot, mano. Porque naquela época tinha muito bot querendo falar sobre o certo candidato, tá ligado? Entrava em qualquer lugar. Em todo lugar. No WhatsApp, no Facebook. Os caras entravam só pra fazer propaganda do candidato, tá ligado? Era contra a lei isso daí, né? Mas o cara fazia isso, mano. Só que no meu canal não. O cara foi fazer, eu falei, mano. Aqui não é permitido. Ele insistiu. Toma, ele e ban. Nem lembro o nome do sujeito, mano. Eu até vi a lista dos banimentos ali, mas... Nem lembro o nome também. Pra mim, tanto faz. Tá vendo? As coisas... Por coisas aqui que você vira... Agora vi também. Agora vi também é brabo, hein, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, eu tô com a chave ainda? Ah, tá. Eu sei onde que fica o lugar que eu... Ah, mas... Se eu for depois lá... Ah, eu vou dar um passeio lá, mano. Porque se eu for depois... Vai ter... Vai ter... Vai ter Hunter. Olha o meu PC entrando em modo descanso aqui... Com o chat na minha frente aqui, mano. Eu não tô nem mexendo nele. Vamos por cima. Eu não sou de dar ban, mano. Eu não sou de dar ban, mano. Ban é raro... É caso extremo, mano. É caso bem extremo mesmo. Se você fala... Não quero spoiler. O cara continua soltando spoiler. Eu quase dei ban. Teve um maninho que ele... Eu não lembro o que que eu tava jogando, mano. E eu falei... Mano, eu não quero... Não quero que você dê opinião sobre o jogo, tá? E o mano insistiu. Assistiu de novo. Assistiu de novo. Eu falei... Mano... Aí eu... Ah, eu falei pra ele. É o último recado. Aí ele ficou um tempo sem falar. E depois ele ainda voltou a falar, mano. Caraca, tem gente que... Tem gente que não aprende, tá ligado? Tem gente que não adianta você falar, mano. O cara, ele vai voltar... Ele vai dar um tempinho, Daqui a pouco ele volta. O cara falando que o hack do Monster Hunter Ajuda a galera a aprender... Ah, mano. Isso aí foi a mais, hein, velho. Isso foi a mais. O cara falando que o hack ajuda a aprender mais Foi... Foi... Foi brabo. Aquele cara foi lendário. Colocar esse prédio na Logsword. Caraca, esse prédio na Logsword, mano. Meu Deus, mano. Esse foi a mais. Caraca, não? Não liberou a chave ainda? O que mais que eu tenho que abrir, mano? Que eu não tô lembrando. Ah, lembrei. Vou aproveitar e passo por lá também. Lá tem munição de 12. Eu pego um aqui, pego um lá e depois saio da mansão. Vote 336 para Frank. Para um governador mais enguebrado. Vamos lá só descartar essa chave e depois a gente vai embora. Não quero deixar as portas por descartar. As chaves, né? Não quero deixar a chave guardada no baú, não, mano. Eu não tô fazendo speedrun mesmo? É só um run comum? Ou foi assim que surgiu o meme do spread de Logsword? É, foi assim, mano. Mania virou meme, mano. Eu coloco spread aqui e fica melhor. Foi na live do Crimson. Achei que era coisa do Crimson. Aí se o Crimson falasse isso... Eu ia lá na cadeira e dar um tapa nele. O cara chegou falando para usar shit de hitkill. Porque não iria aprender... Porque aí iriam aprender a jogar. Meu Deus, velho. Pô, você leu errado. Aí não pegou a piada. A pancada precisa estudar português de novo, mano. Tá, 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 osso. Deixa eu ver. Leia a 336 para Frank XIX. Para um governo meio endiabrado. Ah, meio endiabrado. Ah, agora saquei a piada. Agora eu saquei. Depois ele começou a falar de... Build. Nossa. Aí você faz a build lá, mano. Você coloca spread na Longus World. Mano, eu imagino vocês no chat, mano. Como é que é? Não sei o que eu escrevi ali. Mas enfim, build. É isso aí mesmo, build. Vocês não sabem jogar. Não sabem fazer build. Meu Deus, velho. Aí ele falou... Como é que é? É porque isso vocês não sabem jogar. E aí ele falou que tinha um set de Longus World que tinha spread para aumentar o dano. Meu Deus, velho. Um set de Longus World que tinha spread, mano. Mano, o que seria? Seria tipo aquele... Seria tipo aquele... Seria um Longus World... A Longus World seria tipo aquele chicote, tá ligado? Que tem várias pontas, mano. Aí funcionaria spread, né? Porque eles iam se espalhar. Mas tirando isso... Não sei o que spread faria no Longus World, mano. Depois que o cara saiu da live do Crimson, o Crimson ainda mandou hide para outro mano que... Que estava esse cara no chat. Caraca, velho. Essa foi a mais. Errei muito nesse dia, mano. Se eu tivesse... Eu ia dar risada pra caramba também, mano. Não tem como não, velho. O cara soltou uma dessa aí. Pior que o Red ainda montou a build do cara só para testar. Aí live para mostrar que não funfa. Caraca, velho. O cara ainda foi gente boa pra caramba de montar a build do maninho, hein? Você tá fazendo errado. O cara falou, não, é certo mesmo. Então eu vou falar, então vamos lá, ó. Tem essa build de spread aqui, ó. Vou pegar a Longus World. Toma aí, dano com a build e dano sem a build. Pior que no Rise, se você usar o elmo do Kushala, que tem dois níveis de afiação, você deve automaticamente ganhar dois níveis de pierce. Caraca. Sabia disso não. Interessante também. Pera aí, pera aí. Pera aí. Vamos lá. Cara, pior que no Rise, se você parar... Tá? A Longus World. A Longus World seria igual à espada que o Klood usa no F907. Ah é, que ela se transforma em várias, né? Não pegou, por quê? É, aquela espada lá. Ela se transforma em várias espadas. Que louco. Nossa, até que foi bem clean essa viradinha. Foi bem rápida. Fala aí, 1313. Conhece Countdown Vampire? Não conheço, mano. O que é isso, mano? É um jogo. Acho que o bicho já vai vir, já, mano. Olha o Chaves. Olha o Chaves. Vai logo, cara, mano. Vai logo, cara, mano. Servais Alva, Tito. Por favor. E aí, Sabanur? Chegou antes, mano. Chegou sim. Você é louco, aquele greve foi brabo, mano. Esta é o Jill. Residente Divide Vampires. PlayStation 1, recomendo para o cara. Oh, não cheguei a ver, não, mano. Countdown Vampires? Depois eu vou pegar ele, então. Bravo, Tito. Isso não muda. Sabanur, fica a dica aí, para você colocar no seu PS1. Countdown Vampires, hein? Residente Divide Vampires, mano. Brad? Brad? Se é que já não tem no seu aí, né? Não sei se você conhece o jogo. O seu é mais fácil. É só jogar no cartão SD. Eu tomei dois hoje. O comecinho da run ali. Pelo nome não, né? Então, fica a dica aí, ó. Pra ver uns vídeos. Tô ligado que você tem espaço no seu cartão aí. Né não? Daqui a pouco a gente chega naquela parte. Eu não salvei até agora. Tô pensando em fazer uns dois saves, mano. Quando eu tiver pra voltar pra mansão. E no final mesmo. Finalzão. Se morrer, morreu. Eu tava até comentando com o pessoal, mano. Eu zerei aí na tua casa aí. Sem precisar dessas pegadas tudo, mano. E aí, chega aqui e fui macetado pelo zumbi pelado, mano. Acho que eu nunca tinha morrido pra aquele bicho, mano. Ai, mandou ali o videozinho aí, ó. Tá aí a gameplay. Boa. Vamos lá, Gil. Zumbi pelado nesse barata no 2. É, mano. Exatamente. Falta macete no 3, hein? É, então. Nem ferrando que eu vou tomar macete desses cachorros. Eles passam pra trás e ficam chatos pra caramba, mano. Eu tenho que lembrar que na volta eles vão estar aí. Ele não, mas os mamaquinhos, meu amigo. Deixa eu chorar isso desgraçado. Então, o 3x3, eu tava com medo deles. Eu não tava com medo desses zumbis, mano. Aí eu falei assim. Não, eu só vou salvar quando eu for pra lá, tá ligado? Que aí lá eu posso tomar a macete dos bichos, mano. Mano, foi o karma, mano. Na hora que eu falei, eu saí da porta. Mano, o zumbi... Se você ver no vídeo, no... Você vê que o zumbi, ele tipo... Ele anda numa velocidade no corpo, mas ele vai, tipo, deslizando, mano. Ele é muito rápido, velho. E aí, os dois que estavam mal longe, eu pensei que ia dar tempo, chegaram e colaram em mim rapidão. E aí, já era. Aí, GG. Eu acho que foi macetado. Dois minutos de vídeo e já vi que eu vou curtir. Aí, ó. Vai ser mais um cruzeiramento aí, mano. Certo. Preciso levar nada. Os três são incríveis. Nemesis. O jogo é bom, cara. É difícil. E eu joguei muito na época. Eu vi. É que eles estão... É que eles estão pelados. Não tem roupa para pesar. Aí ficam mais rápidos. Entendi. Como eu não percebi isso antes, né, mano? Mano, eu fiz um bagulho para o Bucket ontem. Eu recebi o follow do Bucket ontem aqui, mas não. Achei que ele me seguia, mas ele mandou o follow ontem. De noite, ó. Caraca. Então, para ganhar uma corrida é só ficar pelado? É, então. Corrida dos peladões, ó. Mano. Você fala isso, você foi imaginar a cena. Por que eu quis imaginar a cena? Melhor não. Ele é bizarro pra caramba, mano. Ele é bizarro pra caramba, mano. Se ele falou na live hoje, eu não sigo a pancada. É, então. Para mim, que ele seguia também, mano. Mas, super de boa, mano. Nada contra, não. Oh, eu caí nessa, mano. Eu caí nessa. Eu vi o outro, mas não vi esse daí. Eu pensei que... É, não vi. Eu quase fiz uma piada sobre correr com três pernas. Então, é... Foi isso aí que a gente imagina, né? Olha lá essas coisas de correr aí, desse jeito. Quero que não é pra deixar isso guardado, não. Vamos lá. Mas, punks, eu achei que tava te seguindo. Ele falou isso, né? Caraca, velho. Eu nem vi, mano. Eu vi pela hora, eu imaginei. Deve ser um horário que eu tava em live mesmo, mano. Depois que eu vi o follow. Mas, a minha notificação, ela ainda não tá com aqueles... Os sons personalizados lá. Meus, né? É... Eu simplesmente esqueço, tá ligado? De colocar os sons certos. Olha aí, punks. Eita, gente... Aí, ô, Rensa Banur. O que é isso aí do Google Drive, ô... 3x3? Se for o esquema lá... Jorginho. Olha as abelhas a cavalo. Drive Google... Ixi, agora... Peraí que daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco rola uma cena, mano. Tô frenético aqui. Deixa eu clicar aqui. Ele seguiu na hora que você fez o clipe. Que eu mandei pra ele. Ah, entendi. Ah, então eu não tava em live mesmo. É o que eu fiz... Pro pá... NCs ontem. Pro bucket. Ah! Peraí que eu já vejo. Pega isso aí. O que é isso? 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 É isso! Eu nem comecei a jogar ele, mano, mas se eu for jogar vai ser a versão PP2, então meio que não, sei lá, mano. Tem um tanto jogo que eu comprei mesmo e quero zerar, tá ligado? Aí só de pensar em jogar a versão PP2 eu fico meio chateado de falar, acho que não vou jogar não. Quase 60 horas já e só penso no jogo, Elden Ring consumiu minha alma, só pode. Caralho, 60 horas já, mano. Aí é brabo, hein? Aí é brabíssimo. Esse aqui é o arquivo da Vejolt. E aí, Pugs, e aí, mano, Luan, beleza? Agora eu vou sofrer no puzzle, mano. Agora tem um puzzle aqui que eu sofro. Ele tem um esquema de como fazer rápido, mano, mas às vezes ontem mesmo eu esqueci. Então, eu vou sofrer no puzzle. Olha lá, já, 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 já me lasquei, já. Pior que eu tinha o mind disso aqui, mano. Eu fazia o maior rápido desse puzzle, mano. Falava que era fácil. Aí, ó, consegui. Pelo menos não demorou tanto. Aí, Pugs, aí, chat, serve, mano, Luan. Aúba. E detalhe, 60 horas e não estou nem na metade do jogo, pelo que eu vi. É, 60 horas, pelo que eu vi também não é muita coisa não. E olha que eu não paro de farmar praticamente. O puzzle do ácido na planta. Isso mesmo. É o puzzle do ácido na planta. É, já coloquei o ombro número 4. Não era para fazer isso. Mas acho que não vai atrapalhar em nada, não. Depois eu vou ter que colocar ele mesmo. Acho que na verdade vai até adiantar. Agora vamos pegar uma água. Que é o ombro número 1. Ele fica com o canje de água aqui, aquele verdinho. Agora vamos pegar o número 2 aqui na prateleira. Espera aí que eu já leio, já, mano. Deixa eu só concentrar aqui no puzzle. Beleza. Agora eu preciso do número 2 e do número 4 para fazer o 6. Ah, eu peguei a vasilha, mano. Ah, não. Eu não tenho espaço. Ficou até aqui, na verdade. Ainda bem que eu vi contadinho, né? Agora eu pego o 2 e o 6. E depois eu combino o 7 com o 6. Ah, vai dar 13. Aí eu preciso de mais 3. Aí eu pego mais um número 2 e mais uma água. A vejote é 16. Pego mais uma água. Mais um número 2. Muita calma nessa hora. 2 combina com a água. 3. Pega, combina com aqui. Vejote. Beleza. Vamos lá. Cara, eu diria que por você jogar Elden Ring. Mas, realmente, jogar BBP 2 sem online quebra o clima. Caramba, principalmente porque tem aquelas mensagens no chão, né? Que os players deixam, mano. Sem online quebra o esquema. Que os jogadores deixam. Ajuda muito. E claro que tem os trolls. É, tem os caras que invadem, né? Para poder te ferrar. Claro que tem os trolls. Mas, a maioria ajuda. Sem falar que dá para chamar uns amigos para o co-op. Exatamente, mano. Eu diria para você esperar as promoções pegarem no PC. Vai jogando. Com certeza. E aí, Black Materia. Beleza, mano? O amor da hora, esse barulho. Não é não, mano? Eu ia ler bagulho. Eu li barulho. Eu li certo. É, Black Materia e Vini. Vini é brabo, não é Eldenho. É, Elden Ring, mano. Vini é brabíssimo. A galera joga muito. Ele deveria ter o mapa completo no Horizon. Falta o caldeirão. Aí eu vou atrás dos equipamentos para jogar a história. Você está finalizando ele, né, mano? Ele é um que eu estou parado e eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Dizendo que eu estou jogando ele, mano. Mas o Frank já pediu Stories 2, então está suado. Ah, eu crente queria ver você desafiar o General Radan. Você já passou do Radan, não passou, Black? Vou tomar uma ducha, jantar e trabalhar. Tá certo, mano. Você não ficava mais. Vai lá, mano. Boa ducha. Boa janta e bom trampo. Tamo junto, mano. Quem dera, brabo nada. Zero down, forbidden west. Zero down. Estou jogando no Lan House. Ah, é verdade. O esquema do save lá, né? Você tinha comentado isso, mano. Jogão. Eu não terminei ele também, mano. Ele é um dos jogos que eu comecei aqui na Twitch e joguei. Mas ele eu só consigo jogar de tarde, tá ligado? Ou num final de semana combinado. Porque eu uso a conta do meu amigo em Sabanur. Vai ter que ser quando ele não pode... Não está em casa. Até que ele não for usar steam, mano. Vamos lá. Deixa eu jogar. Eu comprei o forbidden west. Está parado lá desde que comecei o End Ring. Parece que está com 60 horas, mano. E ainda não sabe quando vai zerar ainda. É tempo pra caramba, mano. Opa, não é pra cá não. É pra cima. Opa, não é pra cá não. Vamos lá. Eu comprei o forbidden west. Primeiro é o alloy. Alloy S2. Mas eu joguei 5 horas do forbidden west. Ah, você jogou um pouquinho pelo menos, né? Pra você experimentar. O jogo está top também. Depois vou me dedicar a ele. Bacana, mano. Isso aí, mano. Esse vale a pena, hein? Esse vale a pena. O Horizon Zero Dawn... Eu estou jogando ele, né? Eu já tinha jogado ele bastante no PS4. E agora eu estou jogando no PC, mano. Eu tenho que admitir que eu estou impressionado com a versão do PC, mano. Ela roda muito bem, velho. Muito bem. Estou impressionadíssimo. E agora eu estou jogando ele. O game teve uma boa evolução da jogabilidade. Cara, que bacana. Porque a jogabilidade do Zero Dawn já é sensacional, mano. Ele teve uma melhoria ainda. Jogaço demais. GG, mano. Murchou a planta. Depois do ácido que eu soltei na raiz dela também, né, mano? Agora vamos ver o cara... O cara matando o mosquinha. A mosquinha pequenininha. Wesker! Jill. Então você está seguro. Isso é o que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Na terra você está. Você desapareceu do hall do nada. Eu desculpe, mas eu tenho minhas razões. Talvez vocês já conhecem eles. Foi tudo que eu pude fazer para me proteger contra essas criaturas estranhas. É isso que eu pude fazer para me proteger? É bom ver que você está seguro. É bom ver que você está seguro. Jill, a nossa primeira prioridade é sair daqui. Sim, você está certo. Sim, você tem razão. Agora, existem muitas salas naquela mansão que nós não conseguimos entrar porque elas estão tão trancadas. Eu estava procurando para as criaturas. Eu estive procurando pistas por aí. Eu vou para a outra casa e vou ver se eu posso encontrar qualquer criaturas. Quando você faz isso, estou contando em você. Estou contando com você. Eu vou salvar agora. Primeiro save. Estou feliz que deu tudo certo até aqui, né? Agora vamos ver se os hunters vão ficar me incomodando. Eu vou continuar com essa arma porque eu acho que essa daqui é a melhor pedida para o hunter, viu? Estava indo de 12, de 12 é 3 tiros. Essa daqui é um só, mano. O único problema é que eu não posso trocar o tiro que está na arma. Então eu vou acabar gastando os tiros de fogo nos hunters, mas não estou nem aí. O importante é se manter vivo e chegar no final tranquilão. Primeiro save do jogo. Vamos lá. Puxou a planta. Espera aí. Você quer passar por cima do save? Quero. O cara para vender o Ash tem 6 árvores de habilidades. Dá para fazer várias habilidades. Eu vi que o esquema das armas que você escolhe lá está enorme, né? O Mano Vini. Não sei se foi uma foto que você mandou lá no grupo. Mas eu vi que está enorme, mano, aquele esquema ali, mano. O Carpobio 206 árvores investiram bem no combate corpo a corpo. Na variedade de armas, tipo... Esflexes e afins. Cara, agora vai ter os cachorros, né, mano? Eu lembrei que eu deixei os cachorros vivos aqui fora, mano. Não sei se eu dou tiro neles, mano. Será que eles vão estar aí mesmo? Será que eu jogo no... Isso é o Brad. Eu não sei se você me derrubar. Mas, mamãe... Evoluiu bastante. Hunter corta a cabeça em um hit. Isso é o Gil. Brad? Mas eu tinha acabado de salvar. Eu continuei quando aconteceu. Tá ligado? Ah, os cachorros somem, mano. A melhor coisa foi eu ter saído fora mesmo. Não é não? Quando eu tiver meu PS4, eu vou pegar o Horizon para zerar de novo e o Forbidden. Boa. Só vai, mano. Aê, bateu na parede. Fiquei na vantagem porque você bateu na parede. Morde meu pé não, hein, rapaz. Meu PS4 tá aqui, mano. Eu tenho como jogar o Forbidden da conta de um outro humano. Mas eu quero zerar o Zero Dawn primeiro, mano. Porque eu dei pro Forbidden. Tomando o Spartan X, amigo do Rampage, deixou a conta dele no meu PS4. Eu não quero ficar muito tempo também. Então, o Zero Dawn talvez é um que eu seria bom eu dar uma oportunidade mais cedo, né? Só vai que é show, Zacarias. Olha os doguinho aí, não é não? Olha os doguinho do Chaves aí, ó. Forbidden eu zerar no YouTube. Aí não dá, velho. Tem que zerar você mesmo, mano. Eu sei que não é uma coisa fácil de se falar, né? Tem que zerar você mesmo. Tem um Playstation 5, Playstation 4... Sobrando ali no canto, tá ligado? Mas é a melhor experiência. Isso é fato, né? Uma hora e meia eu consegui chegar nessa parte. Tá, vamos lá. Será que ele não tá indo tão devagar? Aí não vale. Tem um colega meu que ele só zera as coisas no YouTube, mano. Mas é engraçado que ele tem chance de zerar no PC do Sabanur aí, no PS4, mas... Ele fala, não, eu vou zerar sozinho quando eu tiver meu PC. Então você tá linda no PS4 também. Tá, tá bonito, mano. O Rampage zerou ele no PS4 e eu assisti algumas lives só, vendo ele jogando assim, mano. Caraca. Não vi muita coisa, não tomei spoiler, sabe, da história. Mas o jogo tá bonito pra caramba, mano. Sem muitas ideias com esse bicho, mano. Com esse bicho aí você não pode ter muitas ideias, não. O pessoal fala poucas ideias. Munição de Magnum. Literatura pra gente ler. Brincadeira. Vamos tirar um medalhão aqui da águia. Arigatô, gozaimasu. Arigatô, gozaimasu. Destruir este maço, é isso aí. É o Barry falou. Ah, eu deixei umas munições pra você ali no fundo. Se quiser aí, ó. Tem um F.I. de spray também. Atenção do que mais? Ele deixa de 12... Ah, tá. Acid Rounds. Deixa eu pensar uma coisa. Deixa eu pensar uma coisa. Ela juntou já. Essa da Acid eu tenho que usar na Cobra, né, mano? Tô na dúvida se eu guardo. Acho que vou deixar ela guardada aqui por enquanto. 3, mais 12. Vambora. Só uma coisa que eu reparei. Fui testar o modo gráfico no Playstation 5 e senti bem a diferença de FPS... Do FPS. 30 FPS. Ahn? Senti bem a diferença do FPS a 30. Eu achava que isso era frescura. Mas quando você acostuma com 60, volta pra 30 é a maior diferença. Sim. Se eu só gravar a descrição no final de semana, então não vai ter a jogatina lá em 3x13. Tô no território de hit e kill, velho. Perigo, hein? É, quero fazer uma reforma na área de chuvas. E precisa de um homem para ajudar. Só não entendi por que ela me chamou. Aí eu ouço, hein? Aí eu ouço. Tchau, tchau, tchau. Não, peraí. Deixa eu pegar o negócio primeiro. Não tem nada, não tem nada. Olha pro lado. Olha! Temos munição aqui! Eu não lembro a senha. Se eu lembrasse a senha, eu ia tentar pra ver se essa porta abre, mano. Mesmo sem você saber a senha. Mas eu acho que você tem que fazer o esquema lá do Barry mesmo. Problema não. Mas a gente volta aqui com a senha. Vai, mulher. Fazendo a reforma na área de chuvas, beleza? Ah, mano. Por falar em homem, punks. Peraí. Deixa eu ver o logic da escada e eu leio. Eu passei mal com aquele vídeo que te mandei. Qual que era, meu mano? Eu sei que se você me mandou um vídeo que eu dei risada pra caramba hoje, velho. Mas eu tô com... Tô com memória de... 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 De mano de 60 anos, mano. Esquecendo as coisas tudo. De mano de 60 anos, mano. Os dois homens se cantando e a mulher achando que era... Ah, mano. Puta, esse vídeo foi foda, mano. Nossa, eu ri demais também desse vídeo, velho. Você tá maluco, mano. Esse foi muito bom, mano. Os caras mal... Grossão, ó. Poucas ideias agora com esses bichos, mano. Poucas ideias. Poucas ideias agora com esses bichos. Poucas ideias agora com esses bichos. Poucas ideias. Ah, é muito bom Olha o Pepsi boiando Depois eu te mando lá no No Instagram Tem Instagram, né Pepsi? Acho que você tá lá, né? Depois eu te mando lá Muito engraçado, velho Muito engraçado Ah, é? É, então, não vai rolar o esquema do sábado Porque, como eu disse, minha sogra me Então, mano, mas o Crimson já falou que não é certeza que ele consegue Jogar também O Doug também, não é certeza Moeu geral, mano Esse esquema do sábado moeu mesmo Talvez eu Faça de alguma forma, trague aí pra Porque tem uma galera que tava querendo que eu jogasse No emulador O Pepsi, você tá jogando no emulador, mano? O 4U? Quero dizer Emulador não O 3DS Pro Se eu estiver jogando no 3DS Pro Eu posso fazer dele, mano Quem é Crimson? Né? Quem só fala Confiava nele, não É, então Ele falou Ele falou que ele tem um compromisso, mano Aí tá de boa, né, mano? Esse cara tem um compromisso E paciência Pior que sábado Ele falou que tem um compromisso É de tarde Mas ele vai me falando Se der ruim Se acontecer alguma coisa Qualquer coisa eu vou avisar pra ele O Doug também tem um aniversário Pra ir, tá ligado? O pessoal tudo tem coisa pra fazer, mano Estão apanhando no teclado e mouse Mas vamos lá É, então Ah, você tá jogando no teclado e mouse, véi Tá sem controle, ô Pepsi? Esse nome eu não escuto faz muito tempo Caraca Poderam ir co-op e viram o game desnonçado da Capcom Ah, eu ouvi falar desse É, que Esse daí é aquele que rolou o meme, né? Peraí Deixa aqui Tá, esse seria uma boa hora pra salvar Mas eu vou salvar? Não, não vou Eu ainda acho que eu tô levando muito tiro, mano Peraí que eu tô esquecendo alguma coisa Não, é isso mesmo É isso mesmo Deixa eu levar só uma ervinha Pra não ficar no... Eu não devia ter engatilhado a arma Que era melhor eu ter dado tiro de ácido nela Essa é uma parte que incomoda muito nesse... Nesse jogo aqui, mano Caraca, eu não tenho nenhuma verdinha Ah, que se dane, vai assim mesmo Morreu Volto ali da guardhouse Vem, eu mato os Hunter de novo E vamo que vamo Vai assim mesmo Panejando na cópia da Capcom Acho que o... Como o game grande vai flopar Mas parece ter potencial pra se divertir com os amigos No final de semana Ele é co-op, mano? Hum, interessante Eu lembro que... Eu lembro que... Acho que é no Director's Cut que tem um zumbi escondido aqui nessa curva aqui Mas, Cariás, que jogo? E aí... Acho que é Exoprimal É esse mesmo Por enquanto sim Estou pensando em arrumar um zumbi só pra brincar mais safe É, então Mano, sem ele eu não consigo não, velho Você é guerreiro, mano Com o teclado e mouse, mano Não consigo, mano Real E aí? Eu vou morrer? Eu não sei fazer o esquema de aposta Se não, eu fazia aqui Pra vocês apostarem se eu ia morrer ou não pra cobra Seis tiros Dá seis tiros e muda pro ácido O que é isso? Você ganhou! Perfeito Entra aí, Barry Enquanto ela está se dissolvendo aí Jill Você encontrou algo interessante? Sim, mas eu não consigo ver muito bem Como é que você vai lá e ver por você? Eu tenho uma ropa aqui Oh, você? Então eu vou tentar ir lá e usar a ropa Espera Ei, o que está acontecendo? Agora eu fiz Desculpa, Jill Espera Eu vou pegar outra ropa Eu vou pegar outra corda Barry? 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 Eu recomendo o controle do Ipega É barato e muito bom Tenho dois E o que eu mais uso Já tem uns três anos de idade Eu dei um pouquinho de azar com o Ipega, mano, mano Eu tenho um modelo que é muito bacana pro Playstation 3 Ele pega em Playstation 3 Mas ele começou a dar umas falhas nos botões Mas é só eu abrir ele e nem falar, eu acredito Você está lá, Jill? Pegue a corda! Eu estou desculpa, Jill Eu não sabia que isso ia acontecer Desculpa Eu estava realmente cuidadoso Você está bem, Barry? Talvez você está cansado Fala, Manaluca Não, eu estou bem Não se preocupe Sejam bem-vindos Jill, eu encontrei uma coisa Encontrei uma coisa, isso aqui é uma senha para você 80830, é, isso mesmo, 80830 Obrigado Eu vou pegar isso, então Sei não, mano E aí, mano, beleza, Manaluca? Como é que você está, mano? Tudo tranquilo? Olá! O Kami está em live ali, né? Eu estou no Lurk ali Eu estava no Lurk do Black O Black mandou para o Dex Dracon Não sei quem é esse mano Agora vamos dar um passeio Achei que você tinha finalizado o resentível Umas mil vezes Mas eu acho que foi por aí mesmo, mano Deve... Deve... Por que não finalizar mil e uma vez? Não é não, Kami? Tá não, já foi lá procurar Ele e Frank Putz, mano Tudo sussa Apanhando feito saco de arroz no Frontier E aí? Eu apanhei ontem, mano Ontem eu apanhei feio aqui, mano Fiz até um meme Eu esqueci de postar no Instagram, mano Depois eu vou postar lá Instagram? É Esqueci de postar no Instagram Depois eu posto lá Tem diferença em jogar JP? Poucas, mano Poucas diferenças Uma localidade aqui Outra ali Mas no geral é Quase a mesma coisa, mano Na verdade... Tá bom Na verdade nem problema de localidade tem, mano Nem problema de localidade tem, não Eu tô falando besteira Mas é... Quase a mesma coisa Aí sim, hein Aí sim Esse é a tira Aí sim Ó, 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 ó Depois Dois Tá Uma coisa que eu percebo De diferença O Mano Aluca É em relação A velocidade, mano O menu é mais rápido Pra você entrar E sair de algumas coisas É mais rápido também Ele é mais otimizado Tá ligado Isso eu acho Bem bacana De ser dessa forma Meu controle é modelo Warrior Vai, filhão Filhona, quero dizer Vai, filhona O modelo Warrior é parecido com o do PS4 É muito confortável As teclas são bem molinhas Caraca, que massa, hein Nem chega a cansar De jogar com ele Que show, mano Uma Decapitation Hunter Acho que eu tenho Nem um tiro, né É melhor eu colocar A explosiva logo Otimização alienígena dos japa Sim, mano Ela é a versão preferida Da galera que faz speedrun, mano Acho que é justamente Por causa disso, mano De otimização Os menus delas Dessa versão São bem rápidos Ah, é A sala que tem Atrás da Atrás do armário Eu não preciso abrir Peraí Aqui tem munição De Magnum Aí eu vou pegar Um Modisky aqui também, né Tem espaço certinho Pro Modisky, mano A câmera deu um astrolado Eu apertei o botão Não foi Ali só tem munição De bereta E um Como é que é o nome? Tinta pra máquina Pra gravar Ink Ribbon O meu Ipega Ele tá aqui na gaveta Do meu lado, mano E eu gostava muito dele, mano Eu até tive uma live Que o meu controle de Playstation 4 Parou de funcionar E eu utilizei ele Pra jogar o Monster Hunter World, mano Funcionou de boa O problema é que depois Ele começou a dar uns problemas E eu não arrumei ele, mano Além de aliens Hoje me apareceu Nos recomendados A história de Metal Slug Pô, a história de Metal Slug é bacana, hein, mano É do Velberã? Se for real Não trabalharmos Para os Vilões Das Do game Eita Ah, se for real É a história dele? Cara, eu posso voltar por aqui Eu posso voltar pelo outro lado Pelo outro lado Eu vou dar mal rolê Por aqui eu vou enfrentar um Hunter Pelo outro lado vai ser rolê Mas vai ser seguraço Mano, nem preciso vir por aqui mesmo Não tem item Me arriscar pra quê, mano? Tomar um hit kill? Mas é em inglês, Frank? Você achou? Ah, inglês Eu acho que eu nunca vi a história do Metal Slug, mano Seria interessante Não, para o Velberã Sim, para a história do game Sim, entendi BR mesmo? Ah Quero, mano Manda aí Depois eu dou uma assistida Acho que estou bem atrasado Estou bem atrasado na live Eita Você tem que lembrar Que às vezes eu leio antes, né? Quer dizer Às vezes eu leio depois 1h58 Tá dando 2h de live Estamos indo para A penúltima etapa do jogo Foi bem mais rápido do que ontem É claro, né? Eu joguei ontem Tá tudo na mente, né? Você esqueceu o negócio de ontem pra hoje, hein? Coisa tá feia Ó, lá a gente vai ter Continuar tendo o Hunter E vai ter mais o... Ah, não Tem cachorro lá, né? Não sei se eu guardo de ácido Vou guardar Não, vou guardar isso aqui, na verdade Manda para mim, Frank Peraí, deixa eu pensar um pouquinho Vou levar, mano Vou levar, vou levar Pode mandar aqui no chat E aí quem quiser assistir Pode, pode mandar aí, mano Vai ter os cachorros lá embaixo ainda Um deles vai me trolar Assim que eu sair, né? Peraí Chegou, chegou, mano Chegou Deixa eu copiar o link aqui Vou pôr o endereço de link Eu vou deixar aberto aqui Pra assistir depois Oh, não! Oh, não! Não, 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 não Esqueci uma coisa importante Eu tava pensando Se a solid save na frente Seria mais rápida Eu esqueço de pegar clank, mano O meu setup não tá pronto Pra react, ó, Frank O meu setup não está pronto Eu teria que alterar cabeamento Um monte de coisa, mano Quando eu faço live Geralmente de game retro Eu faço num Em outro cabo, tá ligado? Aí eu teria que colocar Ativar de novo Ia dar um rolo, mano Eu prefiro Quando eu faço assim Live de game retro Eu prefiro não Não fazer os react Não direto do console, né? Eu tenho que admitir Que eu tô impressionado Com o meu Playstation 1, mano Quão bom ele tá lendo esse jogo Ai, como eu não lembrei disso? Ok, mas depois me diz O que você achou Beleza, mano Pode deixar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só falta mais uma areazinha A gente vai pra última área Finaliza com o melhor final Chegar na parte dos zumbis Eu não vou falar nada Eu só vou matar eles Eu vou nem tentar dar tiro na cabeça, mano Vou dar tiro de 12 de longe mesmo Só de lembrar o que aconteceu ontem Me dá mó raiva, mano Eu apertei o botão Não atirou Depois eu Arrumei de novo Apertei de novo Não atirou Falei, como assim, velho? Ele foi revoltante, mano Eu acho que eu já tenho Eu tenho o run do Sega Saturn Lá no Playstation Se eu não tiver o run do Playstation Quer dizer Lá na plataforma vermelha Eu tenho o run do Sega Saturn lá Do Resident Evil 1 Se não tiver do Playstation lá Acho que eu posto essa daqui, mano O seu run até que tá rapidinho A única coisa chata De eu postar essas run É que como eu não coloco Como eu não coloco O chat Pra aparecer na tela Alguns comentários que eu faço aqui Eu me baseio no que vocês falam no chat Mas nem sempre eu Eu falo junto, sabe? O que vocês falaram E aí quando eu vou pro YouTube O pessoal fica boiando Falando da minha época Do Playstation 1 Tinha que zerar os games Em um dia Porque eu não tinha Memória e card Eu passei por isso daí Mas não Quer dizer Eu e o colega meu Passamos por isso daí Mas não foi no Playstation 1 não Ontem eu tomei uma agarrada Do cachorro ali, mano Por isso que eu Eu fiz o círculo, tá ligado? Falei Hoje eu não vou apanhar Do mesmo bicho, né? Não é possível Joguei muito Digimon Rumble Arena E M Marvel's Capcom Da hora, hein? É o Marvel's Capcom Que você só escolheu um personagem O meu Saturn, mano Tinha dado problema E Há pouco tempo eu descobri Que o Flash dele Tava com problema Eu peguei outro Flash Terminar a live Eu vou testar Se ele funcionar Eu vou terminar Um jogo offline Que é o que eu já tô longe Que é o Power Slave Talvez depois eu trago Um outro jogo do Saturn, mano Também E eu tô pensando O que que eu vou jogar Nessa semana Que essa semana Eu queria jogar só retro Tá ligado? Tô pensando se eu trago O Super Mario World Eu queria trazer O Mario Bros. 3 Direto no meu No meu Famicom, mano Mas eu não Eu não tenho A peça pra Pra streamar O Famicom O Famicom é Cabo composto Aqueles três lá Amarelo Branco E Vermelho No caso do Famicom Como ele é mono Seria os dois, né? Seria o amarelo E o branco Capitão e comando Joguei muito Digimon Rumble Arena Capitão e comando Na verdade Deixa pra escolher dois Mas eu não sabia O comando de trocar Foi muito Que pena Você não chegou a tempo Oh, Jill Que bom Bom tempo Um minuto Há um minuto Eu ouvi A voz de alguém Vem 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 Vamos juntos Porque é Tão escuro E não podemos ver muito bem Ok, vamos Vamos Ok Então eu Vou cobrir Você está bem Eu posso ir primeiro Se você quiser Eu posso ir primeiro Se você quiser Ok Vamos Vamos Barry Dependendo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL É o Gil? É aquele garoto do Rikos? Sim. Você está vivo! Espere aí! Você está com alguém, Gil? Ele é muito divertido mesmo, para o Nintendinho. O que? Oh sim! É Enrico! Ela estava pensando em jogar o Mario 64 também, mas eu não sei se... Então, Barry e Gil juntos. Ou só para se divertir mesmo, sabe? Você está bem, Enrico? Estava querendo trazer alguma coisa de Super Nintendo, Mega Drive ou de 64. Vocês têm dicas aí, mano, para eu escolher algum? Tudo foi apontado desde o início, pela Umbrella. Enrico! Enrico! Enrico morreu. Outro retorno muito bom seria o Mortal Kombat Shaolin Monkeys. Dá até para co-op. O Shaolin Monkeys tem do Play 1, né? Dar o chip para quem... Que maldade, mano! O chip deu! Ele moriu. É, ele moriu. Deixa eu ver uma coisa... A CIDADE NO BRASIL 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 Ae, garoto Vamos liberar ele primeiro Depois a gente vai lá dentro Pedrinha, você pode passar aí do caminho? Não, vou te atacar Vou te atacar Então vai lá, pedrinha É mapa, eu acho E aqui é Modiski, beleza Estamos perto da área que eu morri Ontem Estamos indo pra lá Qualquer coisa, posta só o nome do humano O canal lá Do Plataforma Vermelha Acho que tá certinho A senhora tá vendo o pano verde, mãe? Significa que eu estou ao vivo agora Agora eu não posso conversar Minha mãe esquece Marlon Chaves MCR Ah, você esqueceu o nome Ah, de boa, mano Minha mãe chega falando as coisas do nada, mano É que ela esquece, mano É porque ela olha pela janela Ela chega e olha pela janela, assim, tá ligado? Ela tá vendo o pano verde? Tô, então É que eu não posso falar agora Peraí, vamos lá pegar o... Medalha Pelo menos ela não falou pra você pausar o ao vivo É, pelo menos isso Com certeza, mano Com certeza, mano, Luiz É normal isso Ela não lembra, mano Eu falo, mas ela não lembra Então... Não adianta Ela é participação especial da live Opa Vou guardar umas coisinhas aqui Vou guardar isso aqui Junto com o amigo dele Tá bom Pode deixar Cara, agora Vamos trocar essa arma Vamos lá Top esse jogo Eu lembro que o Shaolin Monks era... Shaolin Monks tem uns joguinhos de Play 1 Que são muito bons, mano Você já viu o Clonoa? É um joguinho bem simples, mano Mano, Clérigo Obrigado pelo follow Thank you Seja bem-vindo aí Fique à vontade Lembro do Clermonk que era muito legal Quando você descobria o comando de um Fatality novo Eu... Eu... Eu não cheguei a jogar o Shaolin Monks, mano Mas eu vi a galera jogando naqueles fliperamas de minuto Que tinha antigamente, tá ligado? Eu vi uma galerinha jogando ele, mano Parecia ser bem massa, mano Era o Mortal Kombat Só que tipo misturado com Streets of Rage, né? Ele era beaten up do Mortal Kombat Era tipo isso O Clonoa, né? Você não conhece? Você tá bem atrasado mesmo Mas... O Clonoa, mano, é um joguinho de plataforma Que você joga com um bichinho mó bonitinho É um bichinho mó bonitinho Mas o jogo é bem bonito, mano É bem bonito Qualquer coisa, se eu terminar aqui Dá pra eu colocar ele pra... Só pra mostrar pra você ver como é que é É bem legal o joguinho, mano Eu pensei em fazer live dele Zerando ele Qualquer dia, mano É um jogo que não demora tanto pra zerar, não Dá pra fazer... Acho que em uma live dá Acho que dá É bacana Plataforma 2.5D, exatamente Bem legalzinho, mano É bonito o jogo Que plot twist O que, mano, Zacarias? Ah, você tá falando do... Do jogo, né? Não fazia ideia disso Lá no Horizon Zero Dawn Não me fale Não me fale, mano Chegarei lá Eu tô achando que quando eu zerar o Zero Dawn, mano Eu vou estar empolgado pra começar o outro logo, mano Logo em seguida, tá ligado? Forbidden West Não fazia ideia Eita, nossa É chegada a hora, meus amigos Essa é a hora que eu morri ontem Acho que não tem que levar nada, não Nunca jogou Zero Dawn Eu joguei, mas eu não zerei, mano Eu cheguei bem longe, mano A história do Horizon é maravilhosa Nossa, é tudo um jogão Senti a maldade ali, mano Se afastou ali Eu cheguei perto Ele virou bem na hora Eu tava querendo me trollar, meu Pode jogar praga agora? Eita Como assim? Isso, o Zachariah saiu da live É mesmo? Esse jogo é todo maravilhoso Nossa, o Horizon é show, mano Você já tinha zerado o Arkham City? O Arkham City não O Arkham Asylum, mano Luiz Você tá jogando ele agora, né? Você já tinha zerado ele, mano? Ó, ontem eu morri pra esses zumbis Que ficam aqui embaixo, mano Só que eles Acho que eles não vão estar agora, né? Acho que vai estar os normal E depois vem uns peladão, né? Essas pragas aqui mesmo Como prometido Eu vou matar tudo Prometi isso desde o começo da live Pronto Tô satisfeito Nunca zerei Primeira vez que tô jogando Cara, sensacional, mano O Arkham Asylum Falaram pra mim Que o Arkham... Eu não zerei o City, mano Mas falaram que o City É melhor que o Asylum Eu juro pra você Que eu tenho minhas dúvidas Contra isso, mano Porque o Asylum é muito bom, cara É muito bom O plot dele E tudo mais O City Eu já não gostei Da história do começo, mano Mas eles falam Que depois o jogo melhora muito, né? O City Eu realmente Não curti o começo da história O jeito que o Batman É pego de surpresa Pelo Coringa Eu achei bem Ridículo, tá ligado? Cadê o H? Ah Achei, tipo, bem Bem forçado, assim O esquema O que aconteceu Eu assisti o vídeo A história do Metal Slug Assistiu, mano? Aí sim Não sabia De nada Ah Você tá falando da série Do plot twist Do Metal Slug Nomes da lista Outra ignorância com zumbi Eles falaram que é melhor também É, então Eles falam que é melhor, mano Eu nunca zerei ele, mano Tem que pegar o Cadia Pra zerar ele também Eu assisti o vídeo A história do Metal Slug Mas também Teve gente me falando Que não curtiu Por ser muito Aberto e genérico É, então Essa parada de aberto Eu tenho que admitir Que eu prefiro O esquema que eles fizeram No No Asylum, mano No Asylum Você vai pegar os poderes Eu não vou dar spoiler Pra você, mas É o principal do jogo, né? Você vai pegar os poderes Pra poder acessar Outras áreas E tudo mais As lutas com os bosses Eu achei sensacional No Asylum Porque Eu não vou pegar isso aqui não, mano Não precisa? É só pra Só pra passar um slide Ah, vai Vamos pegar isso aí, vai Falei que não ia pegar Mas fiquei pensativo Vai que alguém Que tá na live Não viu, né? Os slides dos monstros É, então, mano Eu achei o mundo aberto Sei lá É que também Eu fui jogar ele Depois de ter jogado O Esse filho da mãe volta Acho que volta só alguns Eu joguei ele Depois de ter jogado O Asylum E o Asylum é muito bom, cara O Asylum é maravilhoso Ou assim Eu achei que Prefiro também São poucos jogos De mundo aberto Que eu acho bom mesmo Tipo Horizon É, exatamente Tem os jogos Que se destacam, né? Mas o estilo do Batman O Asylum Pra mim Ele foi perfeito, mano Depois do City Eu fiquei meio assim Aí depois do Night Eu também não cheguei a jogar O Arcanite, né? Lá é o Metroidvania Lá é o Metroidvania Peraí, peraí, peraí Já começou errado aqui O Batman não tem poderes Ele tem aparatos tecnológicos Sim, sim Exatamente Não é poderes, não Lá é o Metroidvania Ele tem os poderes De ser rico Ele tem o poder do dinheiro O poder do capitalismo Olha o Esker Pilantra ali, ó Ele e o pack de óculos dele Dinheiro não é um poder É um equipamento Ah, eu acho que aqui tem munição Quer ver? Ah, não Arquivo Claro que dinheiro é poder É, dinheiro é poder, pô Se você tem dinheiro Você tem o poder de compra Se você não tem dinheiro Você não pode nada Eu imaginei que você ia falar isso Vai, vai deslizar pra lá Seu safado É um equipamento Que te possibilita Fazer outras coisas Crítica social Essa câmera ajuda, né? Olha ele dando paradinha Pra que ele fugisse da range É um poder que te permite Ficar invisível Opa Ali não Pra cá Invisível Em batida policial Power Money Câmera desnecessária Nossa, demais, velho Câmera socada No equipamento, mano Foi esse filho da mãe Que começou a surra ontem, mano Ele começou Aí chegou os dois lá de baixo E acabaram com a minha raça, mano Muito maldito Esse zumbi aí, mano Pera aí, pera aí, pera aí Tem uma paradinha aqui, né? É Tem mais munição de 12 ali Vamos Tá quase indo perto do final, pessoal Será que dessa vez vai? Não sei, mano Não vou falar nada não Porque na outra live Eu falei E deu azar Mas nessa aqui A melhor é ficar quieto Não sei, mano O que é isso? 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 Ele não pode controlar o que faz. O que é isso? O que é isso? Barry? Você está vivo! Você está vivo! Ele bugou atrás do Barry, mano. Estou realmente embasado. Estava fechando. Vamos lá! O que aconteceu com o Wesker? O sistema de autodestruição agora foi ativado. O Wesker foi ativado. Não há muito tempo para nós. O Wesker foi ativado. Todos os Wesker e o Wesker deveriam ser ativados. Não há muito tempo para desacelar. Não há muito tempo para desacelar. Qualquer boss e Resident Evil depois do Ultimate Biological App. É, Ultimate Biological App. Qualquer boss é isso aí mesmo. O sistema de autodestruição agora foi ativado. Todos os Wesker e o Wesker deveriam ser ativados. Não há muito tempo para desacelar. Não há muito tempo para desacelar. Que você vai desacelar. A texta Carrie 영ou o som já está desacelado. Todos os Wesker já devem ter tisemido. Todos os Wesker e os elvesmирован . Não há muito tempo para desacelar. Que você vai desacelar. O Battlefiel foi o melhor jogador da partida. As taxas doördeis que estão desenvolvido hoje neste ponto. Espero que não é desacelar. Todos os tu te narcos,össem reinos ou250, Mas카 Tory sistemas que não fearam seus empal Shah suisse. O que aconteceu com o Wesker? Vamos falar sobre isso depois. Vamos sair daqui! O trígore do Insta tem agora sido acelerado. Todos os carros e carros devem ter cuidado imediatamente. E o cara vai na frente. O que aconteceu com o Wesker? O que aconteceu com o Wesker? Vamos lá! Todos os carros e carros devem ter cuidado imediatamente. O que aconteceu com o Wesker? Os ônibus do Insta tem agora sido acelerado. Quase! Não virou rápido o suficiente e o bicho quase pegou. Acho que aqui vai ter zumbi pelado, né? Tô pelado, não. Acabou com esses tiros, vai. Uma coisa que essa versão tem, que a versão do americano não tem, pelo que eu percebi, é esse esquema de mira automática, mano. Aqui ela mira direto no inimigo, já. Vamos lá! Acabou com todos os tiros, vai. A Música de Abertura A Música de Abertura A Música de Abertura Acabou com todos os tiros, vai. Acabou com todos os tiros, vai. Eu acho que estou bem servido, né? Agora eu posso fazer a piada, qual? Resolvi pelado é o mais rápido porque ele tem três pernas para correr. Agora eu posso fazer a piada. Rápido! Esse é o Brad! Aqui é o Brad. Estou ficando sem combustível. Se tem alguém vivo, por favor me contacte agora. Essa é a minha última ligação. A explosão de desfile. A explosão de desfile. Agora a explosão de desfile. Todos os municípios e os barcos podem se abençoar. A explosão de desfile. A explosão de desfile. Tem três minutos até a explosão. A explosão de desfile. Oh não! Você deve estar brincando! A explosão de desfile. A explosão de desfile. A explosão de desfile. Vá primeiro, Jill! Dê-me uma chance de jogar com ele. Eu deixo isso para você. Veja que você ganha a força. A explosão de desfile. A explosão de desfile. A explosão de desfile. A explosão de desfile. Deve ser. Trust you. A musiquinha de ele quando ele chega. É muito legal, mano. A musica de liberação ali. Toda vez que eu chegar aqui. Eu vou lembrar do Left 4 Dead, mano. Porque o mod do Left 4 Dead é muito bom, mano. Quando você chega nessa parte do Left 4 Dead, você não pode ficar num canto lá, senão ele sai do chão e você morre de hit kill, mano. É uma sacanagem. Eu acho que eu só salvei vendo ele no Saturn, acho que jogando com o Chris, se eu não estou enganado. Eu salvei a Rebeca e a Gil. É faltando o que? 30 segundos, eu acho, né? Eles soltam a bazuca. Oh, meu Deus! Caraca, velho! Calma lá, irmão! Ele dá uns combos, mano. Ele está vindo! Gil, matem aquele monstro! Você é na Amazon, Gil! Vai lá, Gil. Mande o monstro. Com o meu pininho. Aí, eu vouเปilir a... Pará! 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 D na cara! Pará! ParáVame! Pará! Pará, xande! Eu amo uns Conhecimentos! roupa aqui, isso não existe, mano. O canhão tava dentro do corpo dele, velho. Cheguei na hora do vamos ver. Opa! Tá zerado. Põe na conta. Agora dá do jeito certo, né, 13x13? Tá maluco, mano. Vamos ver o finalzinho decente agora? Caraca, velho. A Demi aqui é amazonense. É, ele falou, né? You're Amazonas. A ver se fosse maldade, hein? Maldade, isso aí eu não vou falar, não. Esse tá zerado, mano. Tá zerado. Salvei os dois, mano. Nem lembro a última vez que eu salvei o Barry. Coitado, mano. E é um dos meus personagens favoritos, hein? Três horinhas de live certinho. É, então. Eu penso isso também nesse final 13x13. Cadê a Rebeca, né, mano? Ela é a pilota do helicóptero. Vamos pensar dessa forma, mano. Ela tá lá junto com o Brad. Tá ligado que na cabine tem dois lugares, né? A música é diferente também, né? É, então. Pois é, cadê? Cadê a cena da manção explodindo, né? Os caras brincando com os gráficos 3D. Caraca, deixou a pedra chegar bem perto, mano. Falando em live, eu fui reassistir a live do Stories 2 para lembrar o time que você estava usando. Eu vi que tinha 3 horas e 33 minutos e 53 segundos para o Punks. O Astralon nos segundos. Ah! Caraca, mano. 3, 3, 3 e 53. Saudade do Speedrun, hein, 3, 3, 3. Os joguinhos precisam ser zerados, né, mano? Tome. Legal, hein, mano? Esse joguinho é muito brabo, mano. Olha aí, ó. Nem lembrava dessa foto. 2 horas e 48. Número de saves, 2. Cara, eu não lembrava dessa foto, não, velho. Gatona, hein? Essa é a atriz que fez a Gil, né? Caraca. Nem esse eu tenho feito. É verdade, mano. Faz tempo que eu não faço os Speedruns. É assim que a gente faz assim, ó. Tá zerado. Isso aqui é a minha print que eu vou postar nas redes sociais depois. Meu sonho é ver o Punks e Defentado, o Deviants, o 313. Eita. Olha a bazuca aí, ó. Chavinha especial. Chave do armário. Não! Olha a bazuca aí, ó.